E agora a gente volta a falar de eleições, domingo tá chegando, a justiça faz os últimos preparativos pra votação. E se você ainda tem dúvidas, acompanha a reportagem, porque o Maicon Costa esteve com o juiz eleitoral agora, pela manhã, e traz então esses últimos acertos e recados importantes pra gente. Olá, boa tarde. Aqui no Centro Eventos Karl Hansen e no Expo Centro Edmundo Dobreva, acontece todo o trabalho de configuração das urnas. São mais de 1.200 equipamentos para 104 locais de votação aqui em Joinville. E para falar sobre toda essa preparação, a gente vai conversar agora com o juiz eleitoral, o doutor Ion Tostes. Doutor, muito obrigado pela participação. Gostaria que o senhor começasse explicando o que é o trabalho exatamente que acontece aqui e o resultado que vem pra cá também. Aqui no Centro Eventos é onde chegará os flashcards, as memórias das urnas. Seria os nossos votos. Os votos dos nossos eleitores chegarão todos aqui por motoboy, naquela entrada primeira ali. Eles trarão rapidamente das sessões eleitorais as memórias, o caderno, será checado tudo aqui e daqui passará para o colégio eleitoral. Nesta eleição, 2020, tem diferenciação dos horários, tem um horário específico para pessoas maiores de 60 anos e para o público geral. Além disso, o que as pessoas precisam levar? Olha, não poderá votar sem máscara. Você deverá sempre sair da sua casa com máscara e só poderá entrar dentro da sessão eleitoral com o uso da sua máscara. A gente pede que as pessoas levem uma caneta. Terá uma caneta lá, mas para aumentar a segurança é bom que as pessoas levem a caneta. E o álcool gel lá terá à disposição e será orientado às vezes que cada eleitor deverá passar. Algumas pessoas, mesmo com essas medidas, ficam com medo de votar. Como faz para justificar? Pelo aplicativo existe a opção de justificar por medo da pandemia? Não, não. Não tenha medo da pandemia. Nós precisamos do seu voto, seu voto consciente, seu voto tranquilo. A cidade, a democracia, precisa que você escolha o que é de melhor para o nosso futuro. De forma geral, o que pode e o que não pode no dia da eleição é bom a gente sempre lembrar o eleitor. Olha, não pode aglomerações, não pode transporte de eleitores. Você não pode estar uniformizado com camisas do partido. Então, a gente pede que as pessoas vão com sua roupa normal, com muita tranquilidade, de que escolham com consciência ser o candidato, mas que evitem aglomeração, evitem propaganda, porque senão aí terão problemas e a gente quer uma eleição mais tranquila possível. E se o eleitor identificar alguma irregularidade, qual é o canal para a denúncia? Bom, o canal, olha, pode ligar para a justiça eleitoral, pode ligar para o 190, olha, o telefone da polícia militar e nós teremos uma série de equipes, todas de prontidão, para se deslocar até o local. Teremos também, durante o dia, um bocado de gente circulando para verificar os colégios eleitorais. Já no cartório eleitoral, na rua Jaguaruno, o trabalho é diferente. Os dados chegam aqui e inicia-se o processo de totalização dos votos. Doutor Ion Tostes vai explicar para a gente o que ocorre exatamente aqui. Olha, o flashcard, a memória, ou seja, os votos dos eleitores chegarão no centro-evento, como a gente mostrou, e aqui eles serão colocados em cada máquina pelos técnicos responsáveis e eles serão totalizados numa linha exclusiva de segurança dedicada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. É aqui que se dá a apuração efetiva dos votos. Quantas pessoas participam desse processo, de funcionários, e quem acompanha também esse processo aqui? Aqui dentro, os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, ficarão, obviamente, a porta ficará fechada para eles terem maior tranquilidade, mas aqui ficarão, aqui dentro, os fiscais de partido, o Ministério Público Eleitoral, os juízes eleitorais, e, eventualmente, se algum candidato quiser acompanhar daqui, também pode. Já existe uma expectativa, uma previsão para que os jovem vilenses conheçam os eleitos? A justiça eleitoral sempre foi muito organizada, sempre foi muito preparada. Mais tardar, assim, a gente acredita que seja 20 horas, já tenhamos o resultado final das eleições. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Lembrando os eleitores que, neste ano, temos uma hora a mais para votar. As eleições iniciam às 7 da manhã e seguem até às 5 horas da tarde.